Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com as últimas notícias do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui no Vasco TV pela primeira vez, não dá mole, já se inscreve no Vasco TV, traz as últimas notícias do Vasco pra você e você sendo inscrito no canal, dando like nos vídeos, participando através da resenha aqui embaixo, dois comentários, você participa automaticamente daquele show de sorteios da no Vasco TV. Todo final de semana tem camisa oficial do Vasco, da capa modelo supporter, sempre aos finais de semana, final de semana chegando, tem mais um para um inscrito aqui. Chegando a 50 mil vai ter sorteio do corta-vento da capa, aquele com capuz maneiro, né meu irmão? Chegando a 60, 70, tem vários sorteios rolando, inclusive tem até sorteio de viagem ao Rio de Janeiro com tudo pago. Não dá mole, vai na descrição do vídeo, clica ali, abre, tá tudo explicadinho ali pra você. Vamos direto pra resenha, galera, vamos direto pra resenha Vasco e Bahia, confirmado pra São Januário domingo. Segundo, ingressos vendidos ontem, 12 mil ingressos, são 21 mil ingressos colocados à venda, né? 12 mil ingressos foram vendidos ontem, né? Após uma dificuldade tremenda aí no início do dia, né? Os ingressos começaram a ser vendidos 10 horas, muita gente acessando ao mesmo tempo o site, né? Acabou caindo o site, mas, né? Muita gente já conseguiu comprar ingressos. 12 mil ingressos, promessa de casa cheia, possibilidade de ter todos os ingressos vendidos, né? A gente que vai ter a reabertura da área VIP ali com 1.800 ingressos disponíveis a preço cheio de 80 reais. Galera, se você ainda não comprou, corre que a tendência é acabar nos próximos dois dias. Galera, queria trazer algumas coisas aqui, né? A CBRF parece que brinca com o torcedor, né, cara? É um negócio, assim, muito estranho, né? O futebol brasileiro realmente precisa se profissionalizar o quanto antes, né? Tanto da parte da gerência, da questão de datas, né? Parte de juízes, né? Cara, é realmente um problema, né? A CBF, após brigar, dizendo, bateu o pé, né? Proibindo o Guarani de levar o jogo entre Guarani e Vasco. Tá no dia 19 de maio. A princípio, né, o Guarani queria levar pra Manaus. Faz tudo certo entre o Vasco, o Guarani, né, o promoter, cara, que tá levando o jogo, tá? Que tava querendo levar o jogo pra Manaus, né? Faltava só a anuência da CBF. O CBF disse não. Agora parece que voltou atrás, tá confirmado, tá? Pra galera de Manaus. Alô, galera de Manaus, vamos lotar, tá? Já tá rolando uma movimentação grande lá em Manaus, né? Pra comprar ingresso pro jogo. Ainda não começou, mas já, já vai acontecer, né? 19 de maio, tá? 21 e 30 na Arena Amazônia. Tá confirmado. Presente pra galera aí, né? Que vai lotar, com certeza, a Arena Amazônia. Galera, queria mostrar aqui o mundo da volta, né, galera? Depois de dois anos, dois anos atrás, esse rapaz aqui, o Juscelê. Quem lembra do Juscelê? Ex-Corinthians, ex-São Paulo. Tava no São Paulo. O Vasco fez uma proposta pra ele. Rolou uma confusão. Acabou que ele não veio pro Vasco, né? Rolou uma confusão, porque o Vasco quis e depois a galera reclamou, né? E o Vasco voltou atrás. E o Juscelê disse que o Vasco deveria agradecê-lo, né? De ele ter se colocado à disposição de vir pro Vasco. Depois de dois anos de ostracismo, né? O Juscelê tá fechando com o time da terceira divisão do Campeonato Estadual. Você não tá ouvindo errado, não. Terceira divisão do Campeonato Estadual. Você vê até a foto do cara, né? Tá com cara de jogador, né? O Juscelê, ó. A gente falou. Maldição da colina. Galera, pra esse jogo contra o Bahia, né? Fica aquela dúvida. Nenê vai jogar? Vai jogar Palácios? Vai jogar os dois juntos, né? Eu já falei aqui que Palácios e Nenê podem jogar juntos. Nenê jogando ali pela ponta, Palácios pelo meio, né? O Palácio, inclusive, precisa de alguém de qualidade, né? E o Nenê idem, né? Pra poder trocar figurinhas ali no meio-campo e fazer o Vasco jogar mais à frente. Eu não acredito que os dois joguem juntos, né? Acho que o Zé Ricardo, inclusive, precisa equilibrar, né? Pro tempo total de jogo, 100, 90, 100 minutos ali, né? O Vasco precisa ter. O banco do Vasco é muito fraco. Então, eu não acredito que os dois vão jogar ao mesmo tempo. Pra quem diz que o Nenê deve sair do time, saiu aí uma estatística que o Nenê é líder, líder de passes decisivos na Série B. O vovô é foda, galera. O vovô não dá mole. O cara joga bola, né? Joga bola. Compromete muitas vezes, mas no futebol ruim da Série B, né? Um futebol pegado de poucas chances de gol, o Nenê ainda faz a diferença. Eu, eu, particularmente, começaria com o Nenê. Iria de Palácios no segundo tempo, tá? De repente, jogando com o Nenê no segundo tempo. A verdade é, né? O Vasco precisa mudar a forma de jogar. E há chance aí de várias mudanças pra esse jogo contra o Bahia, né? Principalmente do meio pra frente. Possibilidade da entrada do Juninho, né? Possibilidade da entrada, né? Do Figueiredo. E a gente vai ficar ligado aqui. Qualquer notícia, a gente traz pra você. Ontem aconteceu um negócio aí na internet. Saiu uma notícia, né? Deixou a torcida do Vasco empolgorosa, né? O Vasco que vem aí em vias de assinar um contrato, né? De parceria com a 777 Partners, né? E ontem saiu uma foto, né? De um encontro, uma festa, né? Entre o presidente do PSG, né? E o possível aí, né? Investidor do Vasco, Josh Wonders, né? A torcida do Vasco veio abaixo, né, meu irmão? Porra, meu irmão, agora vai. E, galera, eu vou te falar como o Vasco carente aqui. Pra mim também, os seus olhos, né? A gente precisa de alguém que tenha contatos, conexões, né? A gente fala que o Vasco hoje, né? Há muito tempo, inclusive, é gerido por pessoas que não têm conexões. O Vasco sequer consegue vender um garoto promissor pra Europa, né? O Vasco é o time que pior vende, um dos piores do Brasil, mas com certeza o que pior vende dentro do estado do Rio. Inclusive, menos, vende pior até do que o Botafogo, né? Então, quem sabe aí, com essas conexões, o Josh Wonders com esse encontro aí com o presidente do PSG, meu irmão, deixou a galera empolgada. E eu fiquei empolgado, já disse, né? Ainda no final dessa semana, início da semana que vem, devem pintar novas informações sobre esse contrato com a 777 Partners. E aparecendo esse contrato, a gente traz aqui pra você, beleza? Ó, chegou até aqui, não deixou o like, meu irmão. Não deu a sua opinião aqui embaixo. Ou pior, você nem é inscrito, meu irmão, tá ficando de fora do que há de melhor aqui. Além das notícias, né? A gente traz pra você um show de sorteios, um caminhão de prêmios, tá? Tá chegando o final de semana, no pós-jogo de domingo vai ter sorteio de camisa da capa modelo suporte. Você tem o sonho de ganhar uma camisa oficial do Vasco, meu irmão? Presentear o seu filho, a sua filha, o seu namorado, a sua namorada. Meu irmão, não dá mole, já chega, se inscreve, tá? O Vasco TV traz esse sorteio semanalmente pra você. E não tem fake news, não, galera. Não tem fake news. Vai nos comentários, pergunta quem já ganhou. Bom, a galera já ganhou. Aqui a coisa é firme. E lembrando, tá? Vai na descrição do vídeo. Abre a descrição do vídeo. Você vai ver tudo que tá acontecendo aqui no Vasco TV. Tem sorteio pra caramba. Inclusive, inclusive, tá faltando aí 1.300, 1.200 mais ou menos inscritos pra gente sortear aquele corta-vento especial da capa. Aquele maneiro. Saíram dois modelos novos, um preto e um branco. Tem o preto com a faixa também. Meu irmão, tudo isso vai ser sorteado pra um vascaíno aqui que vai receber inteiramente de graça em casa, tá? Depois vai ter, inclusive, desse conjunto aqui maneiríssimo que eu tô vestindo aqui com a calça. Então, meu amigo, não dá mole. Dá o like, se inscreve, participa da resenha. Eu vou ficando por aqui. A noite, meu parceiro, Felipe Bigode, volta com as últimas notícias aqui do Vasco. Saudações vascaínas.